Venha com a mente aberta, nós acolhemos o poder, não o tememos. Todos os caminhos são possíveis. Elfo superior? Fala sério, pra que ser um elfo superior quando se pode ser todo trágico e dramático? Admito, roxo nunca foi a minha cor favorita. Só que, ultimamente, está se tornando a minha cor. Literalmente. Acho que posso perdoar você por não ser fã dos elfos. Afinal, metade de nós odeia muito a outra metade. Aléria e Turalyon? Sem chance. Tipo assim, não que eu esteja torcendo contra eles, mas... A gente tem mesmo que ficar falando nisso. As sombras nos servem. Eu tenho muito a lhe ensinar. Saudações, viajante. Nós acolhemos o poder. Não o tememos. Nós acolhemos a sua casa. Isso é o saja. A CIDADE NO BRASIL